Olá a todos, aqui é a professora de inglês, hoje é inglês, tá? Às vezes eu tô aqui, às vezes é inglês, às vezes eu tô indecisa, hoje é inglês. Tá tendo uma construção ali, então acho que vocês vão ouvir algum barulho. Eu tô com um dilema, né? Ou eu abro a porta e fica com uma iluminação boa, ou eu fecho e fica com a iluminação ruim e sem barulho. Então, vamos ficar com o barulho e com a luz. E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente se confunde no inglês, que é Present Perfect Tense. É diferente do presente, é diferente do passado. Aconteceu no passado, mas o tempo verbal é um presente. Então, muita gente não sabe o como usar e acaba usando o Simple Present ou Simple Past, quando na verdade deveria ser o Present Perfect. Então, basicamente, são cinco situações que você vai usar o Present Perfect. Primeira, uma ação iniciada no passado, que continua. Por exemplo, Quer dizer, você começou a morar no Brasil no passado. Aqui está o passado e aqui está o presente. Você começou a morar no Brasil no passado. Mas você continua morando no Brasil. Então, você não pode falar Porque aí vai ter o sentido de você morou no Brasil e não está mais morando no Brasil. É aí que você vai usar o Simple Past. Ou então, Está errado. Não se usa Simple Present. É uma coisa que já está acontecendo há algum tempo. Então, a ação iniciada no passado, continua, você usa I have, ok? I have lived. Enfim, se você começou a morar no passado e ainda mora, se você começou a morar antes e ainda mora, I have lived. Certo? Uma ação ainda não finalizada. Uma coisa que você começou e não terminou. Por exemplo, I have worked hard this week. É uma coisa que você fez. Na verdade, você fez e já acabou. Só que This week. Essa semana ainda não acabou. Então, você fala I have worked hard this week. Se fosse semana passada, você falaria I worked hard last week. Seria Simple Past. Mas, quando você ainda está no tempo que você está se referindo, você usa Present Perfect. Porque, de certa forma, ainda é o presente. Ainda é essa semana. Mas, já aconteceu. Então, uma ação que você ainda está nesse período. Quem é mais? Ação em um período não específico. Quando que é um período não específico? I have seen this film many times. Quando? Quando você assistiu os filmes? Você não vai falar Eu assisti uma vez em janeiro. Eu assisti uma vez em fevereiro. Não especificada. Em um período da minha vida, eu assisti seis vezes. Pronto. Present Perfect. Ou uma coisa que você acabou de terminar. I have just finished. I have just washed my hair. I have just... Isso é Present Perfect. Não é I just washed. I just washed... Precisa ter o have antes do just. Tá bom? Grava isso. Não se fala I just did something. Oh... I just washed my hair. I have just... Have just. Tá? Have just. Sempre que tem o just, tem que ter o have antes. Esse não é muito comum. E, por último, a última situação é quando não interessa o tempo. Por exemplo. I have read this book. Pronto. Eu li esse livro. Interessa? Quando eu quero falar? Preciso explicar quando? Não. Então, use o Present Perfect. Agora, se você vai ter um tempo específico, em janeiro. I read this book in January. Aí, é Simple Past. Desde o seu Present Perfect. Certo? Então, se você vai especificar o tempo, passado. Se você não quer falar o tempo, Present Perfect. Certo? É irrelevante ou desconhecido. É. Ou se você não sabe, ou se você não quer falar, não interessa, não precisa ficar explicando quando que aconteceu alguma coisa, você só quer falar o que aconteceu. Você usa o Present Perfect. Então, alguns exemplos do primeiro caso. Ações iniciadas no passado e em andamento. They have lived here for years. She has worked in the bank. Se você trabalha no banco ainda, you have worked for five years. Se você fala, I worked for five years, significa que você trabalhou e você saiu, você foi mandado embora. Agora, se você ainda trabalha, você tem que usar o Present Perfect. We have had the same car. Ou seja, nós tínhamos o mesmo carro, nós tínhamos o carro e ainda temos o mesmo carro. Se você quer falar que você teve o mesmo carro por 10 anos, você fala, I had the same car for 10 years. Pronto. You have played the piano since... Ou seja, tocava piano desde aquela época e ainda toca. Se você parou de tocar piano, você não pode usar o Present Perfect. Você tem que usar o passado. Período de tempo não concluído. I had alguma coisa this week, se a semana ainda não terminou. It has this year. se o ano ainda não terminou. Ou today. I haven't studied the night today. Se ainda é hoje, você pode falar isso. Agora, se foi ontem, aí você já usa o passado. Então, é para um período que você ainda está dentro desse período que você está falando. Ou agora, em um período entre o passado e o presente. They have seen their film six times. Em algum período lá entre o passado e o presente, se eles acabaram de assistir, se assistiram cinco anos atrás, eles viram. E foi uma coisa que ainda tem, essa é outra coisa que muitas pessoas confundem. Você, they have watched the film twice. Assistiu. Mas não está no passado? Tá. Só que, ainda tem efeitos no presente. Você ainda lembra do filme? Se assistiu uma vez, o filme está assistido. Para sempre. Então, é present perfect. Agora, deixa eu pensar. Se você trabalhou no banco e saiu, não tem efeitos até hoje de você ter trabalhado. Isso aí não faz diferença nenhuma na sua vida. Então, passado. Agora, outro exemplo. It has happened several times already. Então, ações repetidas que aconteceram ainda tem, ou ainda tem um efeito. Por exemplo, we have moved. Se ainda tem efeitos hoje, você pode usar present perfect. We have eaten. We have eaten in that restaurant many times. Ações repetidas. entre passado e presente. Você usa present perfect. Não precisa especificar o tempo. Se você especificar o tempo, we ate in that restaurant last month. Se você especificou o tempo, é passado. Se você não especificou o tempo, aconteceu várias vezes em algum período, é o present perfect. Just. Com just. I have just finished. I have just eaten. We have just seen her. And he has has. Lembrem disso também, viu? Para a terceira pessoa, has, has. He has just. Então, sempre que vocês vão falar de just, tem que ter o have. Have ou have. E, por último, quando você não sabe, ou você não quer falar, ou não precisa falar, o período da ação. Someone has eaten my soup. Você não precisa falar, alguém comeu a minha sopa cinco minutos atrás. Na verdade, você não sabe quando comer, você só sabe que você saiu e voltou, a sopa não está mais lá. Então, você usa present perfect. Have you seen gone, twin? Quer dizer, você assistiu? Você não quer saber quando que a pessoa assistiu. Você não precisa perguntar, você assistiu ontem? a não ser que seja uma... Aí, se você quer perguntar se a pessoa assistiu, você usa o passado. Did you watch? Agora, se você usa um período não especificado, have you seen? And she studied Japanese, Russian and English. Ela estudou. Na verdade, nesse caso, de certos tempos, ela ainda estuda. E é um período não especificado, não é. ela estudou ano passado. Se fosse, ela estudou quando ela era criança, aí você usaria o tempo passado. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido quando usar present perfect, quando você tem que usar o passado, quando você tem que usar o presente. E se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu respondo. Eu vou dar uma olhada sempre nos comentários. e é isso. Se vocês tiverem também sugestões, dúvidas de inglês, se vocês quiserem uma aula específica de alguma coisa que eu não expliquei ainda, deixem também nos comentários que eu vou preparar uma aulinha para vocês. Certo? Então, até a próxima. Se inscrevam no nosso canal. Deem um like nesse vídeo se te ajudou, se você gostou. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.